Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é para você que, como eu, está sempre ligado no WhatsApp Web. Está sempre com ele aí no seu computador, trabalhando ou em casa, no escritório, onde for, você está conectado utilizando o WhatsApp Web. Então nesse vídeo, quero mostrar para você como que você vai fazer também para deixar o seu WhatsApp Web em modo escuro. Porque você pode estar trabalhando à noite também no seu escritório e por que não deixar ele em modo escuro? Então vamos lá, eu vou mostrar no computador para você como que faz para deixar ele em modo escuro. É bem simples e bem fácil. Vamos lá comigo. Bom pessoal, então assim, aqui no computador agora, vou mostrar para vocês que primeiramente vocês vão ter que baixar, estar instalando esse plugin aqui, essa extensão no caso. Vou estar deixando esse link aqui na descrição do vídeo. Vai estar na descrição, bem fácil para você estar usando e colocando aqui no seu navegador para estar deixando em modo escuro o seu WhatsApp Web. Vou mostrar para você como que está o meu WhatsApp Web agora. Podem ver que ele está todo aqui, claro, é normal. Então vamos lá, para mim acessar aqui e vamos instalar ele aqui e vamos colocar ele em modo escuro então. Vamos lá, vamos atualizar. Então você vai dar aqui um instalar, né? Ele já vai aparecer aqui então na loja aqui para você estar usando aqui no Chrome. Então esse é o nome. Você vai clicar em usar no Chrome. Você está verificando e você depois vai clicar em adicionar extensão. Está fazendo o download aqui embaixo, está baixando. Verificando. Pronto, pessoal, já está adicionada aqui. A extensão está aqui adicionada. Você pode estar fechando aqui. A loja aqui também você pode estar fechando. Aqui já demonstra que está instalado. Esse aqui, pessoal, é a extensão que tem que estar funcionando aqui no cantinho, tá? Então, pessoal, assim, aqui você vai, aqui depois que você abriu aqui, você vai vir aqui, clicou. Vai abrir essa janelinha, você pode escolher, tá? Se para você abrir, ele atualizar e já ficar em modo escuro, ótimo. Mas se não, se você clicar aqui em cima, ele vai abrir essa janelinha para você escolher qual é o tipo que você quer aquele tema. Então, vamos colocar o modo escuro aqui, ó. Vamos colocar esse primeiro aqui, então. Pronto, pessoal. Está aqui, modo escuro, então. WhatsApp e web. Se você quiser, de repente, deixar esse aqui, talvez. Pode estar escolhendo, né? Então, ele já vai mudar também aqui para outra cor. Ah, claro, ele vai pedir para logar novamente. Então, vamos deixar aqui, vamos permanecer aqui, este aqui mesmo. Então, aqui, mantenha seu celular conectado. Então, show de bola. Então, pessoal, como vocês podem ver, ficou aqui, está em modo escuro, né? WhatsApp e web, modo escuro, tá? E eu vou deixar aqui, então, o nosso grupo, para quem quer participar aí e ter dicas de marketing digital, redes sociais. Esse é o grupo aqui, pessoal. Vou estar deixando aí na descrição também o link. Se vocês quiserem participar e entrar no grupo, fiquem bem à vontade, tá bom? Muito bem, então, pessoal. O videozinho de hoje era isso, então, né? Espero que você tenha gostado aí dessa nova dica de como você deixar teu WhatsApp e web em modo escuro, tá? Espero ter ajudado. E se você gostou do vídeo, claro, deixe seu like. Já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para receber aí e estar vendo sempre nossos novos vídeos que toda semana nós temos, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.